Olá pessoal! E a história de hoje é o livro da família! Algumas famílias são grandes, algumas famílias são pequenas. Em algumas famílias todos são da mesma cor. Em algumas famílias todos são de cores diferentes. Nas famílias todos gostam de abraçar uns aos outros. Em algumas famílias uns moram perto dos outros. Em algumas famílias uns moram longe dos outros. Em algumas famílias se parecem, algumas famílias parecem com seus animaizinhos de estimação. Todas as famílias ficam tristes quando perdem alguém que amam. Algumas famílias têm madrasta ou padrasto e irmão postiço ou irmão postiça. Algumas famílias adotam filhos. Algumas famílias têm duas mães ou dois pais. Algumas famílias têm só pai ou só mãe. Nas famílias todos gostam de celebrar dias especiais juntos. Em algumas famílias todos comem as mesmas coisas. Em algumas famílias todos comem coisas diferentes. Algumas famílias gostam de ficar em silêncio. Algumas famílias gostam de fazer barulho. Algumas famílias gostam de se lavar. Algumas famílias gostam de se sujar. Algumas famílias moram em sua própria casa. Algumas famílias dividem a casa com outras famílias. Algumas famílias todos podem ajudar uns aos outros a ser fortes. Há muitas maneiras diferentes de ser uma família. Sua família é especial, independente do tipo que ela é. Com amor, Todd. Que história maravilhosa. É, uma história de valorização de nossa família. Seja ela qual for. Inscreva-se no canal. É, me procure lá no Instagram. Professor Nino. E no Facebook também. É, e me siga em todas as redes sociais. Ai, qual será o próximo livro? Qual será a próxima história? Ai, qual será? Até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.